Os últimos dias não têm sido nada fáceis para a Samsung, mais precisamente para os seus novos Galaxy Fold. Falando pessoalmente, o meu nível de entusiasmo veio daqui, assim que comecei a ver vídeos e artigos do smartphone nas mãos dos meus youtubers e bloggers preferidos, para aqui, quando estes mesmos youtubers e bloggers começaram a reportar problemas como estes. Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ótimo, com a Samsung poderia estar um bocadinho melhor e no vídeo de hoje eu irei estar a falar sobre as novidades não tão positivas dos Galaxy Fold. E para quem não sabe, o que eu acho que é um pouco impossível, o Galaxy Fold é o smartphone da Samsung que começa a possível tendência de smartphones dobráveis. Um smartphone que tem dois displays, um mais pequeno na parte de fora, quando o smartphone está na posição dobrada, e outro muito maior, quando desdobram o próprio corpo do smartphone. E este equipamento foi anunciado na mesma altura que os mais recentes Galaxy S10, mas apenas começou a sair para as mãos dos consumidores agora, um pouco mais tarde que os outros flagships anunciados pela marca, e por um valor à volta dos 2 mil euros. E já, é uma tecnologia nova, um pouco nostálgica se pensarmos em outros equipamentos muito mais antigos, mas a mim pareceu-me uma boa maneira de apimentar as coisas no jogo dos smartphones, especialmente em 2019, quando todas as marcas querem evitar as margens no display, e trazer algo que impressione os consumidores. O que começa a ser difícil. E logo a partir do momento em que este smartphone foi anunciado, muitos youtubers e reviewers, de modo geral, começaram logo a partilhar o seu medo em relação a este tipo de abordagem para um smartphone, mas eu considero-me uma pessoa que quer que a tecnologia avance, que quer que as marcas arrisquem, e embora por vezes fique desapontado, eu fico sempre do lado da inovação. E aqui com a Samsung, isso não foi exceção. Pum! Rapper. E um dos maiores receios de todos, a durabilidade e funcionalidade do display do Galaxy Fold, não se está a mostrar capaz para o tipo de equipamento que é. Mas, para aqueles que ainda não sabem, deixem-me explicar o que se tem andado a passar com os Galaxy Fold. E para este smartphone dobrar, de facto ter uma tela maleável, esta não pode ser feita de vidro. Pelo menos até ao momento, e devido à sua composição química, este display não pode ser dobrável a este ponto de sair de uma posição para outra, e com isto a Samsung teve de optar pela sua única opção, que foi um display de plástico. E todos nós sabemos que em termos de durabilidade, riscos e afins, o vidro é sempre superior ao plástico, mas visto que aqui isso não era possível, a Samsung escolheu esta rota, e até agora 4 unidades já se encontram em problemas. E uma coisa boa no meio de uma situação tão má com a Samsung, é que estas 4 unidades que estão com problemas, acabam por ser problemas que são gerados por causas mais ou menos iguais. E vou tomar por exemplo o caso do MKBHD, o Marques Brownlee, um dos maiores tech youtubers dos Estados Unidos, e se não o seguem, por favor sigam, não se vão arrepender. Mas já, ele cometeu o erro de pensar que uma pequena película de plástico que está sobre o display, fosse daquelas películas que normalmente vêm com alguns smartphones, e que são opcionais e podem ser retiradas. Bem, esse não foi o caso, e aqui está o resultado. E ele tentou ir tirando, até que chegou um ponto que percebeu que estava a fazer a geneira, e aí o display deixou de funcionar, ficando totalmente preto, e o smartphone desfuncional. E em relação a este problema, eu quero partilhar dois pensamentos. Primeiro, eu acho que a Samsung deveria ter feito uma jogada maior, sei lá, colocar mesmo um sticker no display do smartphone, vocês seriam obrigados a tirar num momento o unboxing, a avisar que esta película, camada, layer, o que seja, não é para ser retirado de todo do smartphone. Provavelmente teria evitado este problema e esta confusão, e eu sei que nas unidades de venda ao público, ou seja, não os equipamentos enviados para os reviewers, há uma mensagem a explicar isso, mas não é assim tão evidente. É simplesmente este pequeno texto, que para mim é insuficiente. E segundo, sendo a Samsung a Samsung enviando estes smartphones para os reviewers, levando as pessoas às áreas de hands-on para testar os equipamentos, antes de eles serem lançados, obviamente que eles sabiam que isto era uma cena, que isto era um problema, que era um contratempo do Galaxy Fold. E na minha opinião, era uma prioridade passar esta informação para reviewers, e para toda a gente que promove o equipamento. Mas esta também não foi a única unidade em apuros, por exemplo, o pessoal do The Verge, outra grande plataforma sobre tecnologia internacional, também teve problemas com o seu Fold, mas desta vez foi algo que entrou pela parte central, pela dobra que existe no Fold. E o jornalista em questão diz que acha que foi um pedaço de clay, argila, que é o que eles usam como suporte para segurar o smartphone de pé, quando estão a gravar, tirar fotos, etc. E ele diz ainda que até consegue sentir-se passar o dedo no sítio onde está este suposto pedaço de argila, e isso foi o suficiente para fazer aparecer um artefacto enorme no display. E entre estes dois problemas, existem ainda mais dois relatos de falha com o Galaxy Fold. Estes aqui para mim foram os mais graves, porque foi um jornalista da CNBC, que diz que nem mexeu no layer de plástico, nem tratou o smartphone mal, não fez nada mesmo que pudesse comprometer a vida deste Galaxy Fold, e ainda assim o display ficou neste estado. O follow-up desta história é que o smartphone já está a caminho da Samsung, para eles tentarem perceber o que se passa. E sim, é verdade, a meu ver isto foi uma falha muito grande por parte da Samsung, mas eu acho que não há necessidade de andarmos aí a criticar a marca, ou a comparar com erros de outras marcas, e eu acho que devíamos todos acalmar a nossa ansiedade um pouco, a Samsung está a tratar do problema, e com certeza que vai tratar disto rapidamente. Era preferível que não tivesse acontecido? Sim, mas aconteceu. Quer dizer, eu acho que todos nós que adoramos tecnologia, reviewers ou não reviewers, youtubers ou bloggers, o que seja, acho que devíamos todos remar para o mesmo lado, que é um futuro mais interessante e mais inovador, e estas falhas ou contratempos fazem parte do processo. Mas é isto pessoal, espero que vocês tenham gostado, estes são todos os problemas que estão a ver com os Galaxy Fold, e a minha opinião acerca dos mesmos, eu com certeza que ficava um bocadinho chateado se pagasse este valor por um smartphone, e ele tivesse estes problemas nas primeiras 24 horas, mas acontece, acho eu. Se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar um like, se forem novos subscrevam o canal, é grátis e eu agradecia bastante. Se não me seguem passem pelo meu Instagram, e comentem aqui em baixo o que acharam deste vídeo, e basicamente sobre tudo o que se está a passar com o Galaxy Fold. Adorava saber a vossa opinião. Muito obrigado por assistirem, e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!